A Laurinha sabia que aquilo significava onde está a minha mãe E aí ela se lembrou do seu desenho Foi correndo até a sua pasta da escola E pediu para que a fadinha transformasse aquele desenho em realidade A fadinha apareceu, fez uma mágica E a galinha roxa ganhou vida A partir daquele dia, a casa da Laurinha foi uma festa só Com um roxinho, a galinha se parava E... Essa história foi escrita pelo artista Elvio Santiago Tem muitas outras histórias para contar Acompanhe o nosso canal Um beijo e tchau